Bom dia, família. Bom dia, família. Ô, meu amor. Minha mãe tá tão feliz que você tomou juízo e parou com esse negócio de virar influência, Marcele. Não, mãe, então. Ai, tô muito aliviada. Eu tô. Até que durou muito isso aí, né? Vocês vão deixar eu falar? Filha, filha. Não dá pra você esperar um pouco mais pra desistir? Às vezes, na vida, a gente tem que insistir mais um tempo. O que é isso? Não, não é nada disso, não, minha gente. Essa daqui é a minha versão business. É que hoje é o dia de receber o meu pagamento pelo trabalho que eu fiz na mercenaria do seu Ademar. Marcele, vídeo na internet não é trabalho. Trabalho é outra coisa. É trabalho, sim. Inclusive, é com esse trabalho que logo, logo eu vou conseguir dinheiro suficiente pra construir o meu quarto independente na laje aqui de casa. E desde quando a laje é sua, garota? Desde que o dinheiro pra construir o quarto saia do meu bolso, né, Lohana? Que bolso, Marcele? Seu Ademar é ruim de pagar, hein? Eu tô lá há anos e não tenho um dinheiro do meu bolso. Aqui, ó. Dois empregos. Aliás, nem bolsa eu tenho aqui, ó. Não, mãe, é isso.